Se você ia tomar o seu whey agora, pare imediatamente. Ué, mas por quê? Tem que ver esse vídeo primeiro, né? Se você aí pretendia tomar o seu whey agora, não faça isso antes de ver esse vídeo. Se prepare aí, porque hoje vamos te contar tudo o que você precisa saber antes de tomar o seu whey. Whey Protein, ou só o whey, é um nome bem famoso no mundo todo, principalmente no mundo fitness. E o que é? O que tem nele? Onde vive? Quais são as vantagens? O whey engorda? Calma, calabreso. Calma, calma, wheyzado. Vem com a gente, porque hoje você vai entender tudo isso e muito mais sobre o tal do whey. O whey nada mais é do que um suplemento muito utilizado para ajudar no desempenho, na recuperação e na força muscular. E além disso, ele também ajuda na saúde em geral, aumentando a sua disposição e além de tudo isso, também te ajuda na sua saúde em geral. E principalmente fortalecendo o sistema imunológico, que te ajuda na prevenção e proteção contra doenças. A aparência do whey é de um pó branco, ele se parece muito com o leite em pó. Isso porque ele é feito da principal proteína presente no leite da vaca, de ovelha ou de cabra, que no caso é a caseína. Uma proteína que é rica em aminoácidos que estimulam a massa muscular. E ele é feito a partir de processos como a pasteurização e principalmente a filtração. E assim, os tamanhos e quantidade dos filtros determinam a qualidade e o tipo de whey a ser produzido. Ah, e é daí então que sai o whey isolado, o concentrado e o hidrolisado. E desse pó de whey que está aqui dentro, vira o famoso shake. E o shake é como a galera chama, né? Que nada mais é do que um drinkzinho de whey. Boa parte da galera que toma whey mistura ou com água ou com leite. Dependendo, é claro, do objetivo de cada um, né? E tem também aqueles whey mais gostosinhos, que tem gostinho de baunilha, sabe? Cookies. Minha mina, por exemplo, ela vai malhar e ela prepara o whey dela lá com baunilha. Nossa, o cheiro é muito bom, me dá vontade de tomar, velho. Tudinho. E praticamente todo mundo que pratica exercício com uma boa frequência, acaba tomando o tal do whey. Ou deveria. Influenciadores e fisiculturistas como, por exemplo, o Renato Cariani ou até mesmo o Léo Stronda, obviamente os caras tomam whey. Mas não só os fisiculturistas, como também as pessoas que malham e querem ter uma saúde melhor, acabam tomando. E o whey é pra todo mundo que treina, não é só pra fisiculturista. Por isso que a gente toma também. Inclusive, a gente percebeu que toda essa galera aí que tá bem estruturada, usam sempre os produtos da Growth, que são produtos de ótima qualidade. E ó, isso é algo muito importante, viu? Tomar uma coisa que você confia. Inclusive, falamos da Growth em um outro vídeo, sobre a creatina. Se você não viu, vale a pena assistir. E eles curtiram tanto o vídeo da creatina, né? Por que devemos tomar creatina todos os dias? Que até nos deram uma chance de fechar uma parceria muito legal. Tipo, uma série aqui no canal. Primeiro foi da creatina, agora do whey. Qual será o próximo vídeo? Comenta aqui embaixo, galera. E além de aprender um pouco mais com esses vídeos, vocês vão ganhar ainda um bom desconto. Isso mesmo, galera. Simplesmente uma das melhores marcas do mercado, né? Quando se fala em produtos fitness. Está disponibilizando um cupom pra você. Pra ajudar aí durante a sua rotina pesada. Então entra no site, dá uma olhada nos produtos. São vários. E na hora de finalizar, use o código VOCÊ. Ou seja, é vantagem atrás de vantagem. Mas agora vamos voltar e falar um pouco mais sobre o whey pra vocês. Como já falamos no começo do vídeo, a força muscular é um dos principais fatores de vantagem do whey. Por isso então que esse suplemento está sempre presente na dieta dos atletas em geral. Estudos clínicos já mostraram que a suplementação de whey, num treinamento de resistência, por exemplo, pode aumentar bastante os ganhos de força. E isso tudo se for comparado a uma pessoa que não tomou o whey. Só que a força é apenas um dos benefícios que o whey traz. Bem com a gente que tem muito mais. Além de força, o whey também pode te dar mais desempenho físico. As boas quantidades de proteínas e de aminoácidos essenciais que o whey carrega, estimulam os tecidos musculares do nosso corpo. E isso fortalece a construção desses tecidos, graças ao aumento da síntese de proteínas. Então o whey te deixa mais disposto, trazendo um resultado ainda maior para o seu treino, com o consumo correto e orientado. É claro, se você está tomando um negócio, você tem que saber o que você vai colocar dentro do seu corpo. O whey também ajuda na recuperação dos seus músculos. Os aminoácidos presentes no whey são fáceis de serem absorvidos pelo organismo. Ou seja, fazem efeito no nosso corpo bem mais rápido. Isso acelera a recuperação muscular, principalmente depois de boas atividades físicas. Recuperando mais então das lesões, descansando mais dos pós-treinos. Muita gente, galera, toma o whey antes de treinar. Mas segundo alguns especialistas, o correto é tomar depois. Então procure um especialista, o seu nutricionista, uma pessoa que vai te orientar para você saber qual é o correto para o seu corpo, qual é o essencial para você, o que não vai te atrapalhar, o que não vai te fazer mal, o quando, onde tomar e tudo mais, beleza? E agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. O whey engorda? O suplemento whey, galera, possui uma alta quantidade de proteínas. Isso vocês já escutaram várias vezes aqui no vídeo de hoje. E é por isso que ele possui um alto valor nutricional. E é por isso também que muitas pessoas usam o whey para ganhar massa. Ué, mas então ele engorda? Vou tomar o whey e vou ficar maior do que eu já tô? Tipo, pra... pros lados? Quando você aí fala em engordar, você pensa na gordura corporal, e não na massa magra, não é mesmo? Já o ganho de massa que o whey proporciona é um ganho de massa magra, que no caso é o crescimento do tecido muscular. Ou seja, a ideia do suplemento é aumentar os seus músculos, e não a sua gordura. E é por isso então que o whey tem que ser tomado com uma boa rotina de treinos, pra você ganhar massa, força e saúde. Se não, não adianta nada. Tomar o whey pra ficar em casa assistindo TV, não adianta nada. Então o whey, galera, não engorda em si, vocês aprenderam aí, mas ele está mais associado com o ganho de peso do que com a perda de peso. E vale ressaltar o principal. Se você for tomar algo do tipo, seja creatina, ou até mesmo whey, ou qualquer outro suplemento, busque as orientações de um nutricionista, ou um profissional da área. Principalmente porque cada corpo é um corpo diferente do outro. Não adianta o seu amigo falar que eu tô tomando assim assado, e você fazer igual porque você não é o seu amigo, já dizia sua mãe. E além de tudo o que falamos, tem também aquele whey que se destaca mais do que os outros, né amigo? Aquele que dá certo com você. Sem contar também que se você for tomar whey ou creatina, você tem que buscar produtos de qualidade. E é na Growth que você pode comprar seus suplementos sem se preocupar. Lá tem o whey isolado, o whey hidrolisado. Pra quem gosta de um negócio mais gostoso, tem os whey de baunilha, de outros sabores. E é claro que você encontra creatina e muito mais. E pode confiar, galera, porque na Growth os produtos são fabricados por eles e vendidos por eles. Não tem nenhuma empresa duvidosa ali no meio. Isso dá qualidade e reduz o preço final. Então, vocês aprenderam aí as vantagens do whey e também aprenderam que o whey faz parte da vida de muitos atletas, de muitos profissionais, de muita gente fitness e pode fazer parte da sua vida também. Então é isso, galera. Se for treinar, entre na Growth antes, adquira seus produtos, use o código VOCÊ aqui, obviamente, né? Você não vai esquecer. E se você quer um vídeo sobre um outro suplemento, já deixa aqui nos comentários. Porque a gente vai ler todos os comentários e vai tirar o assunto do próximo vídeo do comentário de vocês. Então comenta aqui embaixo. O comentário mais curtido pode virar o vídeo. E é isso, galera. Muito obrigado aí mais uma vez pela parceria com a Growth. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Já sei. Valeu! Tchau! 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 Tchau!